Ooooo! Vai pra acontecer o favor do dia de campo do Jordão! Entrou na mão, tá na vinha, vai querer que ir! Tá conectado, vai encaixado, cadê a caminhão? Cadê a caminhão? Cadê a caminhão? É o show no Circuito Valente no ano de 2010, é! Na seleção brasileira... Na seleção brasileira temos o técnico Dung, no Circuito Barreto de Rodeio temos o Rangel Renato. O Rangel sabia do desafio quando o Rangel fala, se rodar na mão, tá na veia, entra rodando na mão. Ele sente o cowboy posicionado, corta a roda e começa a ser imprevisível. O Rangel fala, conectado na veia porque pode vir numa nota acima de 80 pontos.